Fala galera, firmeza, Chapax aqui, trazendo mais vídeo, bom galera, mais um episódio aqui do Creativerse, então deixa seu like fortalecer, certo? E galera, só deixar um aviso pra vocês, não vai ter vários vídeos secundários pra vocês, certo? Porque eu vou estar viajando e não consegui adiantar os vídeos secundários pra vocês, beleza? Porque eu fiquei adiantando os primários, que são os Vida Real, e aí eu adiantei eles, mas não adiantei o secundário, demorou? Mas esse é de menos, os Vida Real que vocês curtem tanto vai estar aí, certo? Os Creativerse eu vou tentar postar, vou tentar pelo menos postar hoje e amanhã, não sei se vou conseguir, né? Se não vai ser só hoje mesmo, e o MTA também, demorou? Ou hoje e amanhã, ou só hoje, eu não sei, vou tentar ver se eu consigo fazer um esqueminha ali pra vocês, beleza? E galera, outro motivo também de eu não ter gravado vários vídeos pra vocês, de secundários, por causa que eu tava doente, mano, Minha garganta tava muito ruim, e eu não conseguia falar, quando eu falava minha garganta doía, e tava foda de gravar, mano Até Vida Real eu tive que dar um tempinho pra poder gravar os últimos episódios pra vocês, tá ligado? Foi tenso, mano Mas vamos continuar aqui no Creativerse, demorou? Tamo aqui na minha casa da praia, certo, mano? Vocês viram que eu fiz esse quartinho aqui, e... Nossa, dando umas travadinhas de joguinho, velho, pelo amor de Deus Eu fiz o quartinho ali, né? Só que o quarto precisa de vidro, né, mano? De janela Deixa eu ver se eu tenho vidro aqui, pior que eu não vou ter, hein, mano? Mas eu tenho areia, isso é de menos, eu tenho areia aqui, né? Vamos pegar areia aqui de boinha Vamos fabricar, então, vidro, cara Pera aí Cadê... Eu não vou ter carvão, mano, tá tirando, hein? Ah, tem aqui, ó O tanto de carvão que eu tenho aqui, meu Tá tirando Pera aí, aí Assim Vamos fazer esse packzinho aqui E aí, vamos colocar os vidros aqui, né? No meu quarto, colocar um aqui Três aqui e um aqui, tá ligado? Olha que engraçado, agora que eu vi não te passa a água daquele negócio que sobe Vem aqui, ó, nem chegou a cair dentro do quarto E, mano, tá ficando bacana, né, velho? Tá ficando interessante o nosso quartinho aqui da casa da praia Vamos continuar finalizando ele Pra ficar mais bacana a prainha, né? Depois da prainha a gente volta lá pra nossa casa normal Que é aquela casa que eu tenho lá na vila Pra gente conseguir terminar ela E... E vai fazendo outras coisas, tá ligado? Fechar aqui certinho Aqui Olha aí, certinho Temos essa lâmpada aqui Só que eu acho que eu não tenho engate Ah, galera, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês também Deixa eu só guardar esses vidros aqui, né? Que eu não vou utilizar esses vidros aqui Ah, aproveitar e vou utilizar esse bagulho aqui Que isso daqui é bom, mano Deixa eu achar aqui um lugarzinho pra colocar eles Vou colocar eles... Deixa eu ver... Isso daqui é os baúzinhos, né? Pra eu guardar os baús Quer dizer, guardar as coisas dentro do baú Vou colocar aqui mesmo, mano Deixa eu... Deixa eu fazer um buraco aqui Vai ficar estranho, né? Aqui também vai ficar estranho Deixa eu ver Vai ficar estranho É, vai ficar complicado agora, hein? Ah, vai... Vamos pôr aqui Aqui no cantinho Deixa eu ver se vai atrapalhar aqui alguma coisa Eu posso afundar um pouco e fazer tipo... Tá fazendo teste aqui, peraí Vamos abrir aqui certinho Essa parede Vamos pôr ele aqui Esses dois baúszão aqui A gente fecha essa parede aqui, né? Aqui assim, ó Beleza Fecha aqui Depois que a gente ajusta certinho Acho que eu tenho... Eu tenho mais aqui Deixa eu dar uma olhadinha Esse pau tem, mas... Tem aqui, ó Tá vendo? A gente quebra aqui certinho, ó Opa Calma aí Fecha essa porta aqui Tá, fechou ali Aí a gente finaliza aqui assim, ó Vai ficar estranho Vai ficar muito estranho Vai ficar assim mesmo Deixa eu só tirar esse pedaço aqui Beleza Vai ficar desse jeito, ó Tá ligado? Vai ficar... É Fazer o quê? Vai ficar um pouquinho estranho Mas é o jeito, né, galera? E... Aqui, mano Eu tô percebendo Tô achando que tá muito grande Esse espaço aqui, hein, mano Deixa eu ver Que o jeito mesmo é fechar ele assim Deixa até aqui Foda deixar uma portinha Só pra passar aqui Vai ficar estranho, eu acho, hein Será que fica estranho? Deixa eu fazer um teste só Não, até que não ficou muito estranho, não Ficou legalzinho, né, galera? O que vocês acharam? Eu achei legal, velho Porque aqui nesse pedaço A gente pode fazer esse... Esse detalhe aqui assim também, ó Tá vendo, ó Pra não ficar um padrãozinho Só cair esse botão aqui Esse botão aqui é pra onde? Deixa eu ver É pras luzes aqui Então ela vai tirar ele Né, coloca aqui assim, ó Só pra ficar um padrãozinho Pra não ficar um bagulho feio demais Tá ligado? Tá, deixa eu guardar esse bagulho aqui Não guardar aqui não Vamos guardar nesses outros aqui Que a gente tem bastante espaço Vamos guardar tudo aqui, ó Areia Todos esses bagulhos Vai tudo pra lá Pera aí Isso aqui Isso aqui não Isso aqui vai também Vai Cadê? Vai também Vem pra cá, carvãozinho Vai pra lá Vai pra lá Não, tem espaço pra caramba ainda, hein, véi Vou guardar tudo aqui Pra se caso a gente precisar A gente tem, né, mano Pera aí Isso aqui também Isso aqui Isso aqui, certo? Agora isso aqui a gente vai utilizar O único problema, véi É que eu não tô com a minha luva aqui, mano Vou ter que ir lá buscar a minha luva Pra poder ligar tudo de novo Esses negocinhos aqui, ó Se liga, desliga Vamos lá em casa então Buscar essas luvas aí Pra ela poder finalizar, certo? Aqui, se eu não me engano Aqui Não Ali é pra minha casa E aqui é pra casa na árvore, certo? É isso mesmo Vamos lá pra minha casa então Vamos lá pegar aquele negócio Pra ligar as luzes, né, mano? E aí vai agilizar bastante Vai ficar da hora, véi Vocês vão ver Vai ficar filezinho, filezinho Ó, tamo aqui na minha casa No esquema Deixa eu só ajustar aqui Aí Deixa eu tentar achar o botãozinho aqui, né Que a gente utiliza Aqui, ó Logo na prima, fi Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui Pra utilizar Ó, isso aqui Eu vou ver se eu utilizo esse negócio aqui Pra fazer um outro bagulho Você vai ver Vou ver se eu invento uma história Vocês também podem inventar uma história aí, né? Deixa nos comentários Que vocês querem que eu utilizo Aquelas peças lá Pra fazer o quê? Que tipo de casa? Alguma coisa do tipo, tá ligado? Deixa nos comentários Pra fortalecer Demorou? Vamos voltar lá pra nossa casa Na praia Pra poder colocar aqueles botãozinhos Pra ligar, né, mano? O bagulho fica filezinho Filezinho, mano Aê, moleque Temos aqui no nosso quarto Suave Abre aqui Deixa eu só Trocar aqui Aí, troquei Agora vamos ligar esse botãozinho aqui, né, mano? É esse aqui Opa Aqui e ali E aqui Aê Vamos ver agora Aê, apagou tudo Acendeu Agora sim, mano Agora tá filé Tudo no esquema, hein? Tudo nos conformes Aí, ó Daqui nosso Nosso celeirinho Né? Pra guardar nossos bichinhos Suave Agora aqui, mano Esse pedaço aqui Eu acho que vou fazer um esqueminha aqui Deixa eu ver se vai ficar interessante, velho Vamos ver se esse daqui vai ficar Do jeito que eu tô pensando, hein? Fica interessante isso daqui, né? O que vocês acham? Tipo, um negocinho pra guardar, né? Escondendo certinho Será que dá pra colocar esses matinhos aqui? Pra dar um enfeite? Deixa eu ver Nossa Fica estranho, é um matinho, velho Isso aí é louco Ele fica flutuando, né? Deixa eu pegar todos esses bagulho aqui Que esses negócios vão mover esse Esse baú ali pro cantinho, tá ligado? Calma aí Passa aqui Aí Pega o baú Aí Agora a gente guarda tudo nele Não, esse aqui não Vai pra lá Pra lá Pra lá Guardar todos esses bagulho Porque eu não utilizo mesmo, né, mano? Agora, isso aqui, galera Eu quero mostrar isso aqui pra vocês Mas daqui eu ganhei num código que eu coloquei Agora eu não lembro qual que é o código, mano Agora eu já não lembro Esse aqui, ó Esse aqui é o código aqui, ó Jujutinho, ó Se eu não me engano, esse aqui que é o código Se você não pegou, você pega Olha o tanto de bagulho que vem, mano Ó, seca só É muito baguieira, hein, velho Ó Da hora, né? Vamos dar um cliente aqui Pra nós poder liberar tudo Ok Ó, pegamos 29 Advâncias de extrator, né, mano? Esse super extrator Nossa, isso aqui deu a extrair pra caramba Isso aqui é tipo um queijo, parece? Um mel, sei lá Uma coisa estranha, né? Escavadora Ó, temos baú aqui também, velho Ganhamos 4 baúzinhos Isso aqui é o quê? Um teleporte O que é isso aqui, velho? Beco Eu não sei o que é isso, mano Temos comida Super escavadora Nossa, isso é louco, filho E temos a espada de diamante, tá ligado? Nós já estamos utilizando uma E temos mais uma aqui Certo, mano? Então, galera Vamos fazer o seguinte Vamos finalizar esse vídeo por aqui, né? Finalizar não Porque eu vou levar minhas coisas pra guardar lá Mas vamos deixar esse A casa na árvore Por enquanto A casa na árvore, não A casa na praia Por enquanto, desse estilo Se vocês tiverem mais algum tipo de ideia aí Pra poder melhorar a casa na praia Deixa nos comentários, tá ligado? Pra poder fortalecer, né, mano? Se você tá ligado como funciona Deixa nos comentários Pra fortalecer nós E, ó Deixa eu ver se tá apagando aqui certinho Tudo no esquema Filézinho Esse teleporte Eu vou mover ele pro outro lado Depois, né, mano? Aqui, mano Ah, tá Sabia que eu tava esquecendo o bagulho, velho? Pera aí Cadê? Eu peguei o bagulho e nem utilizei Cadê ele aqui? Agora eu acho que eu utilizei ele em outro lugar, mano Aqui não tem nada Deixa eu ver aqui Tem? Também não tem E aqui? Não tem Caramba Ah, eu nem peguei Aí, me esqueci Eu queria colocar um botão desse daqui, galera Tá vendo esse botão aqui? Liga e desliga Aqui dentro No quarto, mano Eu esqueci de pôr aqui, ó Pra desligar essa luz aqui Mas é de menos Depois a gente faz isso, beleza? É... Deixa eu ver se tem algumas Algum tipo de... Ah, eu tenho uma caminha personalizada aqui Vou colocar essa caminha aqui, ó Aí, ó Fica legal, né? Uma caminha personalizada Fica interessante, mano Então é isso aí, rapaziada Vamos lá pra Pra minha casinha, né, mano? Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like fortalecer, tá ligado? Compartilha com seus amigos E não esqueça de deixar aí nos comentários É... Alguma ideia, tá ligado? Pra gente poder melhorar Mais a casa na praia A casa na árvore E até mesmo a minha casa aqui na vila, tá ligado? A ajuda de vocês sempre vai fortalecer, demorou? Então é isso aí, galera Um forte abraço pra vocês Até o próximo vídeo Falou! Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer